Hoje vão, olha aqui, como você tá, agora você tá gravando coisa no Rio, mas você tá, tava gravando HBO, Star Plus, Globoplay e hoje lança a segunda temporada de... Lançou, lançou. Já já lançou? Já tá no ar já. De volta às 15? Já tá na Netflix. Conta pra gente como que foi essas gravações da primeira temporada, da segunda. Ó, foi do ano, hoje a gente tá em 2023, né? Tudo, começou tudo, desde gravar até, enfim, as que vão lançar agora, foi tudo de 2022 pra cá. Ano passado a gente gravou Musa Música e De Volta aos 15, De Volta aos 15, que tá no ar agora na Netflix, deixei já nos meus stories, deixei na minha bio lá. Já postou foto de criança, já divulgando. Já fiz a pôr toda, vocês deviam ver depois lá e falar pra galera assistir. E tá muito bonitinha a segunda temporada. A gente gravou isso lá em julho do ano passado e, pô, é uma série que eu tenho muito carinho, porque é um elenco muito legal, é sempre muito divertido tá com eles gravando. E como é a primeira vez que eu gravo, sei lá, segunda temporada de alguma coisa, é muito bom poder revoltar. Que deu certo, né? Cala a boca. Aí deu certo, aquele sentimento de deu certo pra fazer a segunda temporada. Não, Lola, é que eu digo, é que filme não tem segunda temporada, mas filme deu certo também, pô. Ah não, sim, mas uma segunda temporada, a série foi muito boboada. Porque também foi a primeira série que eu gravei, inclusive, pós pandemia. Só que achei muito massa isso e poder reviver o personagem, porque você fica muito mais à vontade no trampo com quem você tá vivendo ali no momento. Você também já viu tais pessoas com quem você contracena, contracenando, você sabe como eles entregam? Qual que é a troca com quem você já tem mais afinidade ou não? Então foi muito gostoso e eu assisti já a série toda, três vezes, pô. Porque a gente recebeu um pouco antes, aí eu tava sozinho em casa, vi tudo que não aguentei. Aí chegou o Luca Picom aí atrasadinho, né? Da rua, assim, cinco da manhã, assim. Foi skate. É, não, aí ele falou, vamos lá, vamos lá assistir, assistir tudo de novo com ele. Aí eu tô indo agora assistir tudo de novo com todo mundo agora. Você é crítico? Ah, sou, 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 sou. Tipo, quando você assiste, você fala, caralho, não devia ter feito isso. Eu sou muito crítico com tudo, assim. Tipo assim, muito não, não fico julgando, mas tipo assim, eu fico analisando muito. E eu acho que é muito, nós do audiovisual, a galera que trampa com isso, eu acho que num geral é. Só que você tem que também saber se é crítico, não é uma coisa que assim, ai, não gostei, é ruim. Tá ligado? Tipo assim, não, também. Porque tem muita gente que tá vendo e tá achando legal. Mas é isso, eu vejo, pô, vejo quem tá da hora, quem não tá, ou quem pode, pô, pô, uma fala legal. Às vezes fica na cabeça, poderia ter feito de outra forma. Ah, eu odeio. Só que meio que é coisa de nós que trabalha com isso, que fica pensando pra caralho nessas coisas. Devia ter falado assim. É, tipo assim, ah, talvez falasse, mas tá ligado? E o que eu reparo muito na real, e que é o que me incomoda em tudo que eu tô assistindo. Tipo assim, não só nos meus trabalhos, mas em produção da gringa e tal. Aí, tipo assim, quando umas coisas de pós ou de edição ficam mal cortadas ou ficam mal editadas. Então, muitas vezes, muitas vezes não, mas às vezes eles limpam um tempo cênico, porque é isso. É muito melhor você dar um tempo entre uma falha e a outra, respirar, sentir, ouvir, reagir e os caras, tipo, diminuírem, do que a pessoa falar e você já soltar tua fala, tá ligado? Tipo, enfim, não fazer porra nenhuma com o que tá acontecendo ali. Então, às vezes, umas coisas de corte que acontecem, ou tipo assim, ah, precisa, a pessoa vai lá e vai tropeçar na ponte, vai cair da bicicleta. E assim, eles são muito cuidadosos com os atores, né? Eles não vão deixar o ator cair da bicicleta, e tipo assim. E não é nem, tipo, deixar o ator cair da bicicleta com o colchão na frente, não. Tipo assim, alguém vai cair da bicicleta ou vai ficar muito mal, sabe? Uma coisa assim, aí eu fico puto com esses bagulhos, porque eu fico puto com todos, dá vontade, às vezes, de não assistir. Tipo assim, sabe? Tipo, eu fico puto. Só as minhas coisas, eu assisto, tem essas coisas. Mas dependendo, eu paro de ver o filme, se eu vejo um bagulho muito ridículo. Filme de ação ou filme de ficção, onde os caras tá o tempo inteiro em perigo e eles não tomam um tiro. Eu fico assim, não, eu fico puto. Eu tava assistindo, tipo, um bagulho na Netflix, aquele da Jennifer Lopes Mom. Não assisti ainda. Ah, aí eu falei assim, ah, quem é essa mulher, essa mom que não toma um tiro? Ela é uma fucking superhero, ela devia ser da Marvel. Tipo, nenhum cara, mano, um trilhão de caras cheio de fuzil, mira laser, os caras não acertam uma bala. É um tiro, você mata uma pessoa, dois, vai. Aí eu fico puto, aí eu paro de assistir o filme e falo, não vou ver, não vou ficar vendo. Essas coisinhas que a gente fica julgando, assim. Eu me julgo, mas no Fabrício é um lugar que, inclusive, é isso, de uma fase mais recente que eu gravei, que eu sentia que eu tava mais consciente fazendo o que eu tava fazendo, sabe? Um pouco mais, tipo assim, é isso aqui que eu tô nessa entonação, isso aqui, eu entreguei isso, consciência. E aí é legal que tem muita coisa que eu vejo que realmente tá como eu fiz, sabe? De como realmente eu tava sentindo, ah, se poderia mudar ou não, legal. Talvez poderia ter feito de outra forma, mas consigo ver que realmente, ah, fiz assim. Ou não, às vezes, caralho, eu falo um bagulho que eu achei que tava de um jeito, você fica meio esquisitinho. Aí a gente fica assim, mas todo mundo fica, mano. Tipo, todo mundo, você fala isso, você tá lá na sala de preparação, todos os atores trocam essa ideia com você. E eu amo, né, porque você, como falar, contracionar, né? Contracenar, aham. Você contracionou com a Maísa, porra. Tipo, vocês são amigos há muito tempo. Tipo, muito tempo. Como que é aí, no set, vocês dois? Ah, cheguei lá, falei com ela, ela falou assim, ah, Mentira, Maísa. Come, porra. E o Lucas pegou também, né? Então, imagina os três. E tem mais... A Clara, Castanha, eu conheço desde os meus 15, 14... Cara, é muito bom. Que é amigos, né? É muito leve. A gente chega lá, a galera tá, todo mundo muito bem de texto, não tá, não tem ninguém nervoso. Ninguém chega lá, tipo assim, ai, preciso fazer uma coisa muito difícil hoje, ó, nessa vibe, tipo, neurótica. A gente tá lá, tipo, todo mundo primeiro que é assim. Seis da manhã até seis da tarde, ou tipo, seis da tarde até seis da manhã. Caralho. Então, os horários, todo dia a gente chega lá, feliz, mas sabendo que a gente vai se fuder. Né? Tipo assim, a gente vai trabalhar pra caralho, ficar cansado, e que daqui, tipo, umas nove horas, né? Não vai tá aguentando nada, nem olhar pra cara um do outro. O carisma vai morrendo, né? No fim da diária. Mas é muito bom, porque todos esses momentos, quando você tá com o amigo, fica mais leve. Dá bobeira, né? Tipo assim, quando você tem intimidade, daqui a pouco você tá lá na cena, aí dá uns ataquezinhos de bobeira, vai pro camarim cansado. Dá uma, sabe? Puxa o cabelo. Não sabe? Mas que assim, e aí todo mundo ri, porque tá todo mundo cansado. Não só nós, né? A produção também, a equipe, trabalha pra caralho. Também o mesmo horário. Então, também fica, mano... Assim, então... Mas é divertido quando você tá em boa companhia, quando você tá num set que fica leve. E aí as meninas e os meus amigos, todos são. Então é muito gostosinho gravar com eles. E com a Maísa é isso. É bom com a Maísa que nesse meio tempo que você fica esperando pra caralho, ou que tá, enfim, acontecendo alguma coisa que você não tá participando, a gente tem essas trocas da nossa vida de brother também. Então a gente fala de vários assuntos, comenta, ela me mostra uns memes. A gente zoa um monte de gente, assim, no off, né? Tipo assim, ela vem e fala assim... Ela fala assim, João... Aí eu racha o bico, e é muito bom. Mas você já passou por algum perrengue, assim, set? Perrengue? Ai, eu sei de um. Eu falei, inclusive, eu sei de um. Mas não sei se você pode falar. Qual perrengue? Não sei que você... Não, não, não. O que foi, João? Eu achei... Não, é uma coisa do seu close friend, que foi, tipo, você chegou no set. Uma coisa, você chegou no set, aí, tipo, era pra você ter uma cena, e você não teve, aí você ficou até... Não, isso foi... Lembra disso? Lembro, pô. É que isso não é perrengue, isso aí acontece bastante no set. Eu achei... Só foi uma vez, só. Nossa, foi uma vez que, na real, a gente chegou num horário muito cedo lá, e é isso, tipo, assim, não é que não faz sentido algum. Os caras lá estão organizados de uma forma, que, a princípio, o teu horário é isso. Só que, na prática, muita coisa só não rola na hora que você tem a OD, né, que é a ordem do dia, os cronogramas de horário, e eles também, óbvio, sempre pedem você com um pouco de folga pra casa, algo de... Só que, pô, foi isso. Foi um dia que eu tava gravando na série lá, eu cheguei. E o que pega é que na hora que você chega, na hora que você sai. Então, tipo assim, sair de casa às 10 da manhã lá, aí eu fui começar a gravar cena, tipo, 8 da noite, eu fiquei lá sentado. Tipo, e aí, mano, você mexe no celular... 7 da manhã, ele chegou e foi gravar oito. Não, 7 da manhã às 10. Fiquei lá, mano, tipo assim, 10 horas, fazendo nada. E não tinha nem sinal lá no estúdio que a gente tava gravando. Aí ficava lá, aí tipo, mano, pelo menos, sabe o que foi bom disso? É que eu voltei a ler. Eu voltei a ler livros. Porque não dava pra ficar só no celular, brother, senão ia ficar maluco. E também, tipo, aí, o celular toma muita atenção. E eu tô lá, aí na hora que gravar, você ficou 10 horas no celular, você não sabe nem seu nome mais, tá ligado? Esqueceu o texto, já tô falando minha voaida, umas coisas assim. Então, isso é meio doidinho, mas perrengue, perrengue nunca, cara. Acho que... Ah, pô, frio, assim, frio ou calor é coisa que a gente no set passa muito, dependendo. Então, se tá no verão e ainda é um set apertado, por exemplo, é um apartamento que tá gravando, ele vai gravar quarto de X personagem. Às vezes é realmente um apartamento, então, rapaziada, fica tudo espalhado. E nós, na equipe, temos 50 pessoas, 40 pessoas dentro do AP, com luz, com câmera, com geradorzinho e com tudo ligado, a eletricidade bombando, então, mano, a gente passa muito calor. Igual, já passei muito frio também essa segunda temporada de De Volta aos 15. A gente tava gravando no inverno, em julho do ano passado. E, porra, eu tava congelando que eu tô lá e tem uma cena que eu tô de regatinha e bermuda pra mostrar a tatuagem nova do meu personagem. Eu vou lembrar disso quando assistir. Assiste. É, e o pior que eu achei que eu ia estar, tipo, mano, eu fiquei até meio puto, assim. Mas assistiu um minuto. Eu falei, pô, eu achei que eu vou estar meio branco, pálido, morrendo na cena. Tava muito, tipo, os biquinhos do peito tavam, mano, rebitadaço. Assim, ó. Eu tava, tipo assim, sabe, fazendo massagem pra... Mano, eu tava igual criança, assim, tipo, socando o ar, sabe, pra dar uma aquecidinha e tal. E é a primeira cena da série, na real, que eu apareço agora. E na cena ficou de boa, mas porra isso, eu passei muito frio, brother. E aí você começa a ficar... Porque você sabe que depende um pouco de você, ao mesmo tempo não só de você. Aí a câmera, precisa voltar às vezes por câmera, às vezes precisa acertar um negócio, acerta a luz. Mano, muito frio, de verdade. Eu acho que eu lembro de vocês postarem isso. Ou a Maísa, não sei. Alguém postou sobre o frio que vocês estavam... Mano, eu passei. E eu já passei... Ah, e é isso. Você acaba passando várias vezes, né? Porque pouco que não tem o que fazer. Então, se você tá lá na publicidade, ou publicidade, com um contrato assinado. Eu já fiz uma também lá em Barcelona. E aí era... Não era inverno, inverno, mas não era verão, tá ligado? E ventava muito, assim, que ia caindo a noite. A gente foi gravar no rooftop, um bagulho. E eu tava, tipo assim, uma regatinha, tipo, uma regatinha coladinha. E uma camisa de manga curta. Eu tava chorando, assim, ó. Eu tava... E eu fico assim, eu fico... Botando queixo. Fico, e eu tava, tipo assim. E começo a garuar uma hora e meio que assim. Aí, quando o garuou, beleza. Os caras apertaram, tipo, a dois take, vamos embora. Só que, porra, eu tava assim. Eu saí de lá falando assim, mano. Pro meu tio. Eu falei, eles podem fazer isso comigo, moleque? Tipo, tá muito, muito. Isso é perrengue, viu, velho? Mas você não saiu na cena, tipo, batendo queixo? Não. A gente nem imagina, né? A gente vê tudo pronto. Eu acho isso a parte mais louca, o make-off. Eu amo saber por trás da câmera. Porque a gente não imagina isso, né? Cara, e é engraçado. Porque é isso, o make-off, você consegue ter uma noção. Mas, mano, só vivendo também. Tipo, tendo no set lá. Pra você ver que acontece muita coisa engraçada. É isso, também nessa confusão da briga. Nessa confusão, você vê gente que fica irritada, né? Briga não, mas é isso. Começa a inflamar em algum momento. Em algum momento as coisas não estão andando. Da equipe. Então, tipo assim, é isso. A equipe tem desde quem tá pra prestar um serviço específico. Tipo, ah, uma maquiagem ou a roupa. Aí tem, por exemplo, a AD, que é a assistente de direção, que cuida de algumas coisas. Tipo, ah, chegada do ator. Se ele já tá nesse horário fazendo isso. Então, tipo assim, aí beleza. Às vezes dá errado uma coisa, a pica sobe pra ela, que na real a pica vem mais de trás um pouco, né? E aí, dependendo... E o diretor não tá vendo todas essas coisas. Ele tá no set e tal. Então, tipo assim... Ele não tá vendo, não tá entendendo. E às vezes não quer saber muito, né? Tipo, falando, filho, o horário era esse? Ah, traduziu. Cadê? Cadê? É isso? De dois em dois minutos. Tipo, cadê? Tá vindo? Aí, tá bom. Dois minutos aí. Dois minutos. Passou dois minutos. Cadê? Tá vindo? Tipo, sei lá. De vindo do cabelo pro set. Então, tipo, é isso. Umas horas você tá rachando o bico. Conversado, dando uns fechos, assim... E rindo do povo. É, sabe? Dando uns fechos, assim... Você vê uns fechos... É muito bom que você vê uns fechos rolando, assim, sabe? Ah, então aí... Porque aí você, então, fala com o instrutor aqui... Porque eu já estava pronta aqui essa hora. Então, se tá trazendo aí, não ia falar pra mim. Sabe? Algumas coisas assim. Eu fico imaginando o João vendo assim. E eu fico... Ela cascando o bico. Arracha o bico. Eu fico imaginando o bico.